E aí galera sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo meu canal Luan Produções o assunto de hoje estou aqui na Ponta do Sangradouro aonde é o encontro dos dois maiores açude o Estevão Marinho e mãe d'água faz dias que não chove mais vim mostrar para vocês como é que tá aqui veja só nessa imagem a seguir Amém. Amém. Amém.